Fala aí, Nassas do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Marginas Cruzeiro Esporte Clube. Mais um vídeo de mercado da bola, mais uma contratação que o Cruzeiro oficializou na tarde desta sexta-feira. Estamos falando do zagueiro Rodolfo, que tem aí uma experiência enorme, um currículo vasto, repleto de títulos e ele chega ao Cruzeiro pra reforçar a defesa celeste. E eu acho que é uma baita contratação visando o atual momento da zaga do Cruzeiro hoje, né? A gente não tem zagueiro, todo jogo é expulso, outro machuca e aí a gente tem que jogar com o jogador improvisado, ainda mais pro esquema do próprio Mozart, né? Que é um esquema ali que joga com três zagueiros, então é importante você ter ali boas opções no seu elenco, né? E aí eu acho que o Rodolfo é uma baita opção, sim. É só diga-se aqui de passagem que ele é uma baita posição, é uma baita opção ali pro Mozart trabalhar ali nesse elenco, beleza? E eu acho que ele vai ser titular nesse time do Cruzeiro em questão de tempo. É claro que ele não joga desde fevereiro, mas aí vai ter esse tempo aí agora, uma semana, no máximo duas semanas ali, né? Pra ele botar tudo, o ritmo em dia, né? Pra ele conseguir atuar ali, beleza? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Bora falar sobre o Rodolfo, que aí campeão por onde passou, tem uma grande experiência dentro das quatro linhas, o zagueiro é o mais novo reforço do Cruzeiro. A contratação do defensor de 34 anos foi finalizada pela diretoria 5 estrelas nesta sexta-feira, com o atleta assinando com a raposa até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele é natural do interior do Paraná, da cidade de Bandeirantes e tem sua trajetória passagens por grandes clubes, como o Atlético Paranaense, onde ele iniciou sua carreira, mas foi pelo São Paulo que o zagueiro se tornou conhecido no futebol nacional, sendo campeão da Sul-Americana por lá em 2012. No exterior, Rodolfo atuou pelo Besiktas da Turquia, defendendo a equipe nas temporadas de 2015, 2016 e 2017 e sendo bicampeão turco. Ele voltou ao Brasil ainda em 2017 para jogar pelo Flamengo, sendo parte do time que faturou em 2019 a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca. Depois de ajudar a escrever história no Flamengo, Rodolfo se transferiu para o Coritiba em 2020 e pelo time da capital paranaense, o zagueiro fez 30 jogos e anotou 3 gols. E ele chega aí ao Cruzeiro para reforçar essa zaga celeste. Eu gostei da contratação sim, lembrando que ele só não ficou no Coritiba para essa temporada porque o salário dele era muito maior do que o teto. Se não me engano, o salário dele batia no teto, era R$200 mil por mês no ano passado. Aí o Coritiba preferiu por mandá-lo embora. E lembrando que o contrato dele com o Cruzeiro vai até o fim da temporada. E se der certo o acesso, se o Cruzeiro conseguir o acesso e ele conseguir ajudar a gente aí, o contrato deve ser renovado para o ano que vem. Mas se o Cruzeiro não conseguir o acesso, a maioria do time aí já deve sair. E claro, o Cruzeiro hoje está num momento bem delicado financeiramente. Então ele não consegue assinar contratos assim, que ele tem muitos gastos financeiros e isso é uma coisa que ele está tentando dar aquela controlada. Eu entendo a parte do clube, eu não sou muito de ficar pensando nesses quesitos agora. Claro que a gente tem que comentar pelo atual momento, por tudo. Mas eu gostei dessa contratação, acho que o Rodolfo é um cara que pode agregar muito ao Cruzeiro. E para a nossa defesa ainda mais, com aqueles, os erros que vem acontecendo com os garotos jovens ali. Parece que tem uma decisão errada, que é uma falta de experiência. Isso é uma coisa que o Rodolfo pode contornar ali. Eu acho que é ele, deve ser titular no time do Cruzeiro. Aí é ele, talvez Eduardo Broca e Ramon. Quando o Eduardo Broca voltar 100% ali, que está machucado hoje. Aí eu acho que vai ficar ali a trinca defensiva com esses três jogadores. O que eu acho que é bem bacana, porque são três jogadores muito experientes. E que podem agregar muito nesse Cruzeiro para a Série B aí, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho. Compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Fui, tchau, tchau.